Questão 2, letra B. Na questão 2, letra B, a gente já começa aqui a ter algumas dificuldades. A primeira coisa que a gente observa é que aqui a gente tem um produto, uma coisa multiplicando a outra. Então, a primeira regra que a gente vai utilizar vai ser a regra do produto. Beleza? Então, vamos lá. Derivando aqui, f' de x, vai ser derivo o primeiro. Então, vou utilizar a notação para eu não me perder. Mantenho o segundo. Mais, mantenho o primeiro. Derivo o segundo. Beleza? Bem tranquilo até agora. Agora, a partir de agora, a gente tem uma função dentro de outra função. Aqui, se você observar, você pode imaginar que essa função, na verdade, é e elevado a u. E o u é igual a raiz de x, assim como no exercício 1. Você pode pensar dessa forma. Então, a função mais externa é e elevado a alguma coisa, que nesse caso é a raiz de x. E a função mais interna é a raiz de x. Beleza? Então, seguindo essa mentalidade, a gente vai para aqui. A derivada de e elevado a alguma coisa é o próprio e elevado a alguma coisa. Lembrando que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, isso aqui vai ser e elevado a raiz de x. Porém, ainda tem uma função interna. E eu não posso esquecê-la. Então, vou colocar vezes a derivada de raiz de x. Vezes ln de raiz de x. Beleza? Aqui, a gente vai ficar com e elevado a raiz de x vezes. Aqui, a gente precisa saber qual é a derivada do ln. Não sei se você já viu, mas a derivada do ln de x é 1 sobre x. Beleza? Repetindo, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Mas aqui tem uma função interna. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de x vezes a derivada da função interna. Beleza? Agora, apareceu e elevado a x e a derivada de raiz de x em ambos os lados. Bacana. Então, a gente vai ficar com e elevado a raiz de x. A derivada de raiz de x, a gente sabe, é 1 sobre 2 raiz de x. Como dá para colocar em evidência, eu vou colocar em evidência. evidência para ficar um tanto mais agradável, né? Deixa eu ver. Então, acho que eu vou tirar a MMC. Deve ser melhor, né? Tirar o MMC. Eu acho que deve ficar um tanto mais bonito. Então, vamos lá. Aqui, raiz de x vezes raiz de x dá x, né? Beleza. Então, aqui vai ficar e elevado a raiz de x vezes ln de raiz de x dividido por 2 raiz de x. Isso mais... Aqui vai ficar e elevado a raiz de x dividido por 2x. Agora, eu vou tirar a MMC entre ambas as partes aqui. E aí, tirando a MMC, a gente vai ficar com 2x, né? Porque esse é múltiplo desse. Então, o nosso MMC vai ser 2x. 2x dividido por 2 raiz de x dá raiz de x. Então, a gente vai ficar com raiz de x vezes e elevado a raiz de x vezes ln ln de raiz de x mais e elevado a raiz de x. Beleza? Por último, eu vou colocar e elevado a raiz de x em evidência. E aí, colocando e elevado a raiz de x em evidência, a gente vai ficar com... Eita, está borrando. e elevado a raiz de x vezes... Aqui na parte de cima, vou colocar 1, que é o desse aqui, mais raiz de x vezes ln de raiz de x dividido por 2x. Está aí a nossa solução. repare que aqui foi muito importante a nossa anotação. Porque aqui a gente já começou a quebrar em várias coisas. Primeiro aqui, depois a gente teve que usar a regra da cadeia. Beleza? Então, lembre-se sempre de fazer passo a passo. Faça passo a passo, para você não errar. A maioria das pessoas esquece de multiplicar pela derivada interna. Beleza? E aí a gente vai ficar com a cabeça.